Durante alguns anos no Brasil, o cinema praticamente deixou de existir, e não é um período necessariamente antigo. Estou falando do início dos anos 90 e a extinção da Embrafilme, empresa brasileira estatal que patrocinava as produções nacionais. O problema é que para se contar a história sobre o fim, é preciso também entender o que foi essa empreitada. A Embrafilme foi criada em 1969, ainda no governo militar, e parou de funcionar em 1990. As buscas por dados e materiais dessa época acabam levantando mais perguntas que necessariamente fornecendo respostas. A internet não traz registros aprofundados sobre a atuação da empresa. Por exemplo, uma pesquisa no YouTube com o termo Embrafilme me revelou não sei por que há casos do algoritmo, mas canções do cantor popular Teixeirinha que materiais que ajudassem a traçar a trajetória da empresa. O site oficial do governo brasileiro traz ainda menos resultados, alguns deles misteriosamente proibidos ou inexistentes. Fora do campo da imagem, alguns dados podem ser encontrados aqui e ali. Teses, dissertações e artigos escritos que tentam uma aproximação com o período. Mas há pouquíssimos recursos de imagem disponíveis sobre a época. As únicas testemunhas na busca acabam sendo mesmo os filmes realizados, que levaram o selo da empresa e, consequentemente, o seu patrocínio. Entre críticos de cinema e historiadores, a maioria concorda que esse órgão teve a sua importância em buscar um modelo de financiamento para os cineastas, mas que ele se exauriu conforme o passar dos anos. Na opinião do público que ainda se lembra dessa época, aqui estão momentos pouco criativos do nosso cinema nacional. Os grandes defeitos comuns nossos quando comparados com as produções estrangeiras. A falta de qualidade técnica, roteiros pouco criativos, números cada vez menores nas bilheterias. Porém, cair nesse lugar comum faz mergulhar na obscuridade obras que foram fundamentais para a nossa história. Em seu auge, a Embrafilme foi a grande promovedora do cinema brasileiro, estando por trás da maior parte dos grandes sucessos a partir dos anos 70. A Dama do Lotação, Dona Flor e Seus Dois Maridos, as produções dos Trapalhões e filmes com menos apelo comercial, mas muito inventivos, como Líria do Delírio, de Walter Lima Jr., ou Filme Demência, de Carlos Reichenbach. O mecanismo por detrás da Embrafilme era simples. O valor dos impostos pagos pelas distribuidoras estrangeiras para exibirem filmes no Brasil era revertido em parte na produção de obras nacionais. Porém, alguns fatos levaram ao declínio do modelo. Além dos protestos dos cineastas que acusavam a Embrafilme de privilegiar o financiamento de alguns poucos artistas e da imprensa, que em alguns momentos chamavam o cinema brasileiro de clube fechado e máfia, o cenário mais amplo incluiu uma grande crise econômica que envolveu o país nos anos 80, com o crescente endividamento do Estado e de suas empresas. A ineficiência e fracasso das políticas públicas e setores industriais embalaram as pressões pela adoção de uma visão neoliberal, que pedia a desestatização e a liberação das importações. Esse movimento ganhou corpo e rosto nas primeiras eleições livres após o governo militar em 1989. O candidato Fernando Collor de Mello liderava o discurso de que o Estado brasileiro precisava reduzir, diminuir a ineficiência e cortar privilégios. Nesse programa Roda Viva, de 8 de agosto de 1989, o então candidato Collor responde a uma pergunta do jornalista Celso Nascimento, da TV Record. Nela, é possível entender um pouco o que era esse movimento. Collor, representante direto das elites brasileiras, personifica o desejo de uma classe. Também chama a atenção uma outra dimensão da cultura brasileira, o poder dos meios de comunicação e, em especial, a televisão. O presidente das organizações Globo, o jornalista Roberto Marinho, manifestou apoio à sua candidatura. Eu pergunto, é uma atitude isolada do doutor Roberto ou significa um compromisso, um acordo de apoio das organizações Globo ao candidato Fernando Collor? Eu não escondo que eu gostaria bastante de poder contar não somente com o apoio da Rede Globo de Televisão, mas também da SBT, como da Manchete, como da Record, como da Bandeirante, enfim, de todos. Mas conseguir esse apoio não em troca de qualquer coisa, não transacionando qualquer coisa, mas a troca de apoio a partir do momento que esses proprietários, que esses integrantes dessas emissoras verificassem que o meu programa, não somente é o programa mais adequado ao Brasil, mas que a mim é dada a obstinação, a decisão política e a coragem de poder implementar. O resultado das eleições faz parte do imaginário popular brasileiro. Collor, o caçador de Marajás, assume a presidência após desbancar o então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. Uma vez empoçado, as promessas da política de diminuição do Estado vêm logo. O Plano Nacional de Desestatização do Governo produz resultados como a Lei 8029, de 12 de abril, que permite a privatização ou dissolução de empresas brasileiras de energia elétrica, de transportes e a Embrafilme, o Conselho Nacional de Cinema e a Fundação do Cinema Brasileiro, que eram responsáveis também pela regulação e gerenciamento do cinema no Brasil. É importante perceber que a lei permitia inclusive a venda da Embrafilme. Nessa entrevista de 6 de maio de 1990, feita poucos dias depois da publicação da lei, o produtor e diretor Luiz Carlos Barreto declara que tem interesse em arrematar as ações da empresa que pertenciam ao governo. Quer dizer, não comprar diretamente em seu nome. Barreto fala logo de início que não tem dinheiro para isso e está representando um grupo financeiro com tradição na área do cinema. Ele vê o potencial da Embrafilme na criação de novas produções e acredita que o governo Collor ainda irá instaurar um novo projeto para a indústria cultural, que a colocará a par de grandes centros europeus e dos Estados Unidos. Talvez o que chame a atenção na entrevista seja o fato de Barreto ser tratado como o coronel do cinema brasileiro, título que inclusive o enfurece ao final da entrevista. O produtor se defende, dizendo ter sido muitas vezes prejudicado no destino das verbas da Embrafilme e que nunca foi beneficiado injustamente. Ele considera que a perseguição vem por conta do seu profissionalismo e sucesso no meio. Nunca ficou claro qual grande grupo financeiro estava por detrás da proposta de compra da Embrafilme. O fato é que a empresa estatal foi terminantemente dissolvida logo depois, sem levar em conta o seu valor econômico ou cultural. Além disso, a entrada do Brasil em uma nova época do capitalismo global, de forma desequilibrada e pouco planejada, fez com que as importações fossem liberadas quase sem restrições. Isso incluía a entrada de produtos como carros, computadores, máquinas e filmes estrangeiros, que dominaram o mercado pela sua superioridade técnica, mas também pela ampla rede de divulgação e distribuição não só nas salas de cinema, mas também no mercado cada vez mais importante de home video. Por outro lado, poucas políticas culturais efetivas partiram do Planalto. A falta de tempo ou vontade de cuidar da administração da cultura coincide com os incêndios no governo, que eram muitos. Dois anos depois, Collor sucumbiria em meio a uma crise política. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, Henrique! 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados. Que lindo, Teodoro. A história contabiliza cerca de 200 filmes nacionais patrocinados pela Embrafilme em toda a sua trajetória. Muitos deles, inclusive, realizados pela LC Barreto Produções Cinematográficas. A ascensão e a queda da Embrafilme pode ser colocada em perspectiva com a trajetória das salas de cinema no Brasil. Um dos únicos dados seguros dos quais temos acesso. Do auge de 3.276 salas presentes no país em 1975, o número vai em geral caindo ano a ano, até chegar a 1.033 em 1995. O circuito exibidor foi se tornando cada vez menor e mais concentrado em zonas urbanas. Se somarmos isso à crise financeira dos anos 80 e também ao sucesso da televisão em arrebatar esse público, encontramos pistas que mostravam que o cinema brasileiro estava entrando em decadência comercial. O que aconteceu? Quando o cinema nacional parou de falar com o seu público? Essas são perguntas ainda abertas à discussão na trajetória do cinema brasileiro. Talvez o que tenha havido mesmo é o vazio, um momento de incertezas. Os arquivos da Embrafilme se espalharam supostamente por agentes privados. Mas o fato real é que muitos foram simplesmente destruídos. O destino deles é mais um dos grandes mistérios da nossa cultura brasileira. Mais uma memória jogada no lixo. Pedro Butcher escreveu um artigo para a revista de cinema virtual Cinética, no qual fala a respeito do momento de dissolução da Embrafilme. Segundo ele, em 1990, 12 coproduções internacionais foram suspensas. Além de outras, 3 mil cópias de filmes prontas para distribuição nas salas de cinema que ficaram paradas por falta de interesse dos exibidores, que não precisavam mais atender às leis de exibição vigentes até a pouco. O crítico chama atenção para alguns poucos filmes brasileiros do período que procuraram, em um movimento quixotesco, chamar a atenção do público, mas não conseguiram jamais encontrar a luz do projetor, ficando em uma espécie de limbo na produção nacional. Essa expressão de filmes que ficaram para sempre na obscuridade me chamou a atenção. Por isso, voltei meus olhos para um deles, Capitalismo Selvagem, de André Klotzel, em uma tentativa de entender melhor esse período. O que encontrei ali me fez descobrir aspectos muito particulares e pouco explorados nesse período. Capitalismo Selvagem é, de fato, um filme muito estranho. Foi exibido algumas vezes na televisão a cabo, em sessões especiais. E como as locadoras físicas já fazem parte de uma arqueologia do audiovisual, tive que recorrer a alguns fóruns de cinema. Em um dos brasileiros, existe um tópico sobre o filme, mas não há uma forma de visualizar a produção. A única cópia encontrada foi em um fórum internacional, e por isso, ela apresenta legendas em inglês, e parece ter sido copiada de um VHS. É um arquivo um tanto inusitado. Me lembrou uma ave rara brasileira. Não necessariamente bonita, nem viva. Mas parecia um esqueleto empoeirado. Uma daquelas tantas criaturas exportadas para fora do país, antes que a destruição encomendada de sua memória fosse executada. Esse filme lembra um corpo frágil, largado justamente à sorte do que lhe dá o nome, o capitalismo selvagem. A produção não contou com o financiamento da Embrafilme. Entidades da França e da Alemanha participaram da sua produção, conforme mostram os créditos iniciais. A narrativa soa próxima aos enredos televisivos. O empresário minerador Hugo, vivido por José Maier, esconde a identidade de Ubiratã, último sobrevivente de uma tribo indígena massacrada no passado por conta de viver em uma área rica em recursos minerais. A jornalista Elisa é a sua salvação, e promove o reencontro com a natureza. Os corpos, os diálogos e as sequências soam estrondosamente falsas. Eu sei quem é o verdadeiro Hugo. O verdadeiro Hugo que se esconde lá dentro de você. O verdadeiro Hugo é o Ubiratã. A televisão se faz presente em algumas cenas, transmitindo imagens idílicas, na tentativa de retorno a uma condição natural impossível. Klotzeu fala em uma entrevista na Folha Ilustrada de 31 de janeiro de 1994. Abre aspas. Eu tinha o maior medo de fazer um filme que fosse parasita de uma outra linguagem, que ficasse com cara de escracho de novela. A ideia era usar o melodrama de uma maneira insólita, mas não óbvia, reorganizar aquele repertório de outro modo. Fernanda Torres completa. Abre aspas. Eu me lembro que o André me disse eu queria fazer um filme que fosse todo falso. Fecha aspas. Essa falsidade se faz presente em várias personagens, nos vilões vividos por Marcelo Taz e Marisa Hort. Destino insólito dos ricos que fogem e vivem uma vida feliz em um paraíso tropical qualquer. Desfecho impossivelmente possível no imaginário brasileiro. O filme acaba sendo uma despedida melancólica de uma época. Debocha da televisão e dos trejeitos dos personagens da novela. Mas fica claro que foi engolido por eles mesmos no fim. Um processo feito aos poucos, ao longo das décadas. Um dos últimos sobreviventes da sua tribo, contando seu relato antes de sumir para sempre. É preciso concordar com Pedro Butcher. Trata-se de um filme fantasma que, pelo jeito e época em que foi produzido, nunca encontrou nem a sua tela, nem o seu público. Estima-se que apenas 25 mil pessoas tenham assistido a obra no cinema. E mesmo assim, o filme foi a maior bilheteria de um filme nacional do ano de 1993. Isso nos leva para um outro filme, muito próximo no tempo, mas completamente distante na estética. Terra Estrangeira, filme de Walter Salles, lançado em 1995. O elenco traz também Fernanda Torres, que já havia falado, na mesma entrevista dada na Folha Ilustrada sobre capitalismo selvagem, que se sentia muito bem ao trabalhar com outros atores também do teatro na produção. Ela se refere diretamente a Luiz Melo, que possui uma trajetória teatral marcante e no filme vive um traficante de diamantes internacional. Mas por ali também está a veterana Laura Cardoso, a mãe de origem espanhola do protagonista Paco, que morre sonhando em voltar a ver a sua terra natal, São Sebastião. O apartamento onde eles vivem, afogado entre os viadutos do Minhocão e São Paulo, dá o tom da claustrofobia de viver no Brasil dessa época. Ali também está sempre a televisão, envolta no ruído avassalador dos carros que passam dia e noite. E na tela, as figuras comuns da política brasileira. A ministra da Economia, Zélia Cardoso, e seu pronunciamento sombrio sobre congelamento das poupanças dos brasileiros. A falta de perspectiva, a impossibilidade e a morte. A fotografia em preto e branco parece também ressaltar esse sentimento de falta de pertencimento e de alegria do Brasil dessa época. No mundo, os brasileiros se espalhavam em uma diáspora moderna e globalizada. Em Portugal, vive a garçonete Alex, que tem um relacionamento com um músico viciado em drogas. Fernanda Torres parece viver na tela o oposto de seu personagem caricato de capitalismo selvagem. Longe do Brasil, ela se sente com saudade de tudo. Tem medo de morrer do outro lado do Atlântico. Quanto mais o tempo passa, mais eu me sinto estrangeira. Cada vez mais eu tenho consciência do meu sotaque de que a minha voz é uma ofensa para o ouvido deles. Na confluência de destinos entre Paco, que foge da claustrofobia brasileira, e ela que não vê perspectivas no país que simboliza o fim da Europa, os dois personagens se encontram abraçados junto à carcaça de um navio. Uma baleia encalhada na praia cujo destino é estar à deriva. Sem país. O glamour do ser internacional no mundo globalizado não alcança todo mundo. E talvez o desfecho do filme com o traveling aéreo do carro cruzando a fronteira para a Espanha, tendo como trilha sonora a voz poderosa e profética de Gal Costa demonstre da maneira mais simbólica e melancólica a falta de perspectiva de um Brasil despedaçado. Eu juro que um dia eu não preciso de dinheiro pra casa, meu amor. De muito dinheiro graças a Deus e não me importa de mim. De muito dinheiro graças a Deus e não importa uma forma que talvez apenas Glauber Rocha tenha captado décadas antes no encerramento de Deus e o Diabo da Terra do Sol, um de seus filmes sobre o sertão brasileiro e a impossibilidade de novos horizontes. O cinema brasileiro ainda haveria dias melhores de reencontro com o seu público e novos êxitos. Ainda que na opinião do público em geral nunca tenha superado a sua condição de filho bastardo dos grandes centros produtores de cinema. Mas isso é assunto para outras reflexões audiovisuais. De qualquer forma, o final da Embra Filme, o congelamento do cinema brasileiro e os dias de escuridão vividos continuam abertos à reflexão, aguardando novos olhares para a gestão da cultura no Brasil. O Universine de hoje fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e interação. Se inscreva no canal da UFRTV e apoie a divulgação e produção científica brasileira. Um abraço e até a nossa próxima viagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho